Olá, marhaba, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe. Eu sou o Jihad, professor de idiomas há mais de 26 anos, autor de seis livros para o ensino de inglês e árabe, responsável por este canal, o Fale Árabe, que já contém mais de 570 videoaulas. Sou também responsável pela plataforma aprenderarabe.com.br, plataforma essa que já ensinou centenas de pessoas a falar e entender o árabe coloquial através da transcrição fonética. Vou deixar para vocês aqui o link direto para essa plataforma. Façamos lá uma visita, assista a aula introdutória, veja tudo o que ela tem a oferecer. É uma plataforma que funciona no mundo inteiro. Não importa onde você está, você pode estudar comigo com aulas gravadas mais iguais às presenciais, com material extra de apoio que você pode baixar, fazer, tem gabarito, é tudo muito completo. Faça-nos uma visita. Nesta videoaula, vou responder a pedido do Dr. Jorge Farah. O Dr. Jorge é nosso aluno da plataforma, já fala e entende árabe muito bem, e aqui ele pediu para eu relacionar algumas palavras no sentido do vocabulário medicinal. Pressão alta, inflamação, músculo, nervo, etc. Acompanhe, então. As palavras, então, relacionadas ao mundo da medicina que o Dr. Jorge me pediu são pressão. Pressão sanguínea. Pressão sanguínea. Pressão sanguínea, em árabe, se diz d'aght al-dam. D'aght al-dam quer dizer pressão do sangue. E d'aght al-dam al-li. Al-li quer dizer alto. Então, pressão do sangue alto. Repita. D'aght. Esse GH tem esse som bem vibrado. D'aght al-dam al-li. Pressão do sangue alta. A outra aqui, ó, diabetes. Diabetes, em árabe, a doença se diz al-sukkari. Eu coloco dois Ks para você fazer a tônica. Então, diabetes, diga al-sukkari. Ele tem diabetes. Rui'indul-sukkari. Você que é novo no canal, quando eu coloco um risquinho é para você esticar o som dessa vogal. Então, inflamação. Diga. Il-ti-ra-b. O H aqui tem exatamente o som do H em inglês. Em help. Então, inflamação. Il-ti-ra-b. Inflamado. O adjetivo. O adjetivo. Mil-ti-ra-b. Mil-ti-ra-b é inflamado. Mil-ti-ra-b. De novo, o H bem pronunciado. Mil-ti-ra-b. Agora, circulação sanguínea, pede o doutor. D'aura. D'aura. Il-da-ma-wi-yi. D'aura-l-da-ma-wi-yi. D'aura é circulação. D'aura-wi-yi, sanguínea. Então, repita. D'aura-l-da-ma-wi-yi. Circulação sanguínea. Músculo. Eu vou apagar aqui. Claro, você pode assistir de novo e tomar suas notas aí. Então, vamos lá. Músculo. Adal. Músculo. Adal. Valorize bem o L. Nervo. Nervo se diz assab. Assab. Estômago. Me-di. Me-di. Essa letra Ayin é bem particular da língua árabe. Se você é novo no canal, eu sei que você vai sentir alguma dificuldade no começo. Mas praticando bastante. Eu vou deixar aqui na descrição uma aulinha que eu falo bastante desse som, tá bom? No fim da aula, vá lá na descrição. Clique e assiste essa aula do Ayin. Me-di. Intestino. Am'á. Intestino. Am'á. Estique o som do A. Fígado. Fígado. Kibid. Kibid. Kibid é o fígado. E os pulmões. Ri-a-tein. Ri-a-tein. Os dois pulmões, tá? Ri-a-tein. Ele pede também aqui como dizer falta de ar. Infelizmente estamos em épocas difíceis, né? Do corona. Então, falta de ar, a gente diz The al-nafs. The pode também ser pronunciada por alguns árabes com DH. Algo como the em brother do English. Então, repita. The. Isso é uma parada vocálica no fim. Ou the. The al-nafs. Que é falta de ar. Ok? Palpitação ou taquicardia. Não sei se é a mesma coisa, mas eu peguei aqui as duas palavras. Palpitação é... Rif-an. Rif. Tenho uma parada vocálica antes. Aê. Rif-an. Rif-an. Literalmente palpitação. E taquicardia. Taquicardia é, literalmente em árabe, o aceleramento, o aceleração do coração. Que é... Tassarroa. Tassarroa. El. Alb. Alb é coração. Tá? Então, taquicardia que é o aceleração do coração. Tassarroa el alb. Certo? Olha só. Esta foi, então, mais uma aula pedidos de inscritos. Nós temos aqui no canal uma sessão chamada Pedido de Inscritos. Vou deixar aqui o link também na descrição pra você ver os vários pedidos de pessoas. Se você tem uma sugestão e gostaria de vê-la aqui na aula, por favor, mande um e-mail para professorgereda.hotmail.com que colocaremos na nossa lista. Por hoje é só. Nos falamos na próxima. Inshallah. Um grande e forte abraço. Salam. Um grande e forte abraço. 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 Obrigado.